Olha só pessoal, terminou nesse domingo mais uma edição da Agroponte, uma das maiores feiras do agronegócio do estado. O evento em Criciúma, no sul, movimentou a economia da região e apresentou as novidades para os produtores, todas as novidades do setor. Vamos acompanhar. O mundo do agronegócio passou pela Agroponte. Máquinas com alta tecnologia capazes de mudar a rotina do agricultor no campo. Animais de grande porte, de raças com alto valor de negócio no mercado de corte e de leite. E alguns bichinhos bem menores em tamanho que deixaram o ambiente da feira mais fofo e curioso. Era o caso das abelhas sem ferrão. Espécies nativas e que tem um papel fundamental como polinizadoras, contribuindo para uma série de culturas. No espaço destinado aos meliponicultores, produtos à base de mel, própolis e cera, onde o visitante pode levar sabonetes, óleos essenciais e cremes. É uma grande cadeia produtiva, tá? Hoje, só em Santa Catarina, nós temos mais de 5 mil famílias que têm parte da renda, ou totalmente a renda, né? Da meliponicultura, das abelhas sem ferrão. Então, meliponicultura é renda, né? É produção. Nós temos vários subprodutos. Quem produz cachaça sempre tem que abrir um espaço para os interessados darem aquela provinha. E um produto da cidade de São Lugiero tem conquistado outros estados do país, como São Paulo. O Bira fazia cachaça apenas para consumo próprio, mas a bebida virou negócio e a Agroponte se tornou uma grande vitrine da qualidade da cachaça catarinense. A gente só engarrafa ela e armazena ela no barril de carvalho. Mas é temporário, porque é 8 anos. Essa aqui já está há 8 anos no barril de carvalho. Cada dia que passa, a aceitação está sendo melhor ainda. Isso aí para a gente não tem preço, né? Cada vez trabalhar mais para fazer uma qualidade, melhor ainda. São milhares de visitantes que passaram pelos corredores da feira Agroponte. Destaque que é dado pelos produtores e vendedores, já que muitos desses contratos são feitos aqui na feira e na semana subsequente. Tudo que ele precisa tem aqui, tem numa loja da cooperativa. Então, é isso que a gente vem fazer. Eu acho que deu certo na primeira, já estamos há 7 anos. Então, estamos contentes com a nossa participação aqui na Agroponte. Sucesso que a Copérgia enxergou e que qualquer um pôde ver pelos corredores. A organização esperava 60 mil visitantes, porém os números foram ainda maiores. Um momento de adquirir conhecimentos das novas culturas e novidades para o alto desempenho no campo. A expectativa é que a Agroponte ainda continue gerando negócios no próximo ano. Então, em 2023, quando nós estivermos realizando a 12ª edição da Agroponte, a gente ainda vai estar tendo resultados da edição de 2022.